Oi gente, eu sou a Clarissa, caso alguém não saiba, e eu vou fazer reacts literalmente ao vivo A Lali vai me mandar os tweets de vocês e eu vou reagir E é disso que consiste O react Solta o som, Lali 2.846 by Panics Com esse clipe, obrigada Clarissa, eu quase fui com Deus Eu amo Cara Eu vou falar uma parada Eu vou falar uma parada carne de pescoço Mas eu fiquei super com By Panic comigo também Me achei uma gatinha naquele clipe Enfim, muito obrigada Black Harmony disse Queria que a Clarissa postasse um áudio falando Dom Casmurro Queria que a Clarissa Postasse um áudio falando Dom Casmurro E memórias póstumas Memórias póstumas de Brás Cubas Eu não tô forçando, é assim que eu diria Memórias póstumas de Brás Cubas É, com sotaque carioca Aí ela disse, e aí? Aí o outro falou, eu tenho muita vontade de ouvir isso Pois bem, memórias póstumas de Brás Cubas E Dom Casmurro Ai que saco Igual quando me alugam pra falar Chiqueiro, 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 chiqueiro Claramente é muito diferente Eu não entendo porque a minha dicção é uma situação pra vocês Mas enfim Ai gente, mal bati o olho nesse Que judiação Trabalhar pra pagar a internet da Clarissa Eu, eu pago, quer dizer Meu pai paga a internet porque eu sou uma burguesa safada Não é por isso, é porque no caso eu moro com meus pais E eu pago meu próprio 4G Mas eu tô presa num plano muito ruim Não que seja da conta de vocês porque ninguém quer saber disso Mas Pra atestar que não é questão de Da minha internet, eu pessoa física É porque eu fui pra São Paulo Fiquei na casa da minha irmã A internet caiu Fiquei na minha casa Que eu fiquei um mês sozinha A internet não funcionava É uma questão de karma mesmo Clarissa, você teria coragem De vir pra SP se apresenter? Hein? Você teria coragem, que lapivara, de fazer? Hein, Clarissa? Você teria? Porra, se me atacar, eu vou atacar, irmão Que isso? Não, eu teria super Terei até Eventualmente Eu vou fazer um show em SP Mas é um show online E eu acho que depois desse vídeo Já vai ter lançado, né, Lali? Vou ter feito a live do TikTok Que é em São Paulo Mas é... Não é eu ali Pessoa física É eu, pessoa Online Enfim, tenho coragem de fazer E vou fazer E não importa o que você diga Gente, a colega cantora Que tem no Spotify É a lapivara Cara, quem foi? Me mandaram uma menina Preocupadíssima Que estavam achando Que eu era a Clarice Falcão Tá, mas enfim Sim, é a lapivara Eu entendo Porque eu tenho Várias personalidades, né Tem a Clarissa Que é a cantora Tem a Clarissa Miller Que é a atriz Tem a lapivara Que é a do Instagram E tem A Clarissa Eu Que é a mar ferrada de todas E eu Elas se cruzam, né Elas interagem E nem sempre uma tá ali Às vezes são outras Que tão do turno Enfim Mas a capivara É também A Clarissa Cantura Que também é a Clarissa Miller Que também sou eu É isso Muito obrigada Por assistirem o meu canal Quem puder curtir Seguir Se inscrever Dá um like Aqui Dá um like aqui Se inscreve aqui É Se inscreve aqui Nessa Aqui embaixo Vai ter Se inscrever Você clica Se você quiser E é isso Amo vocês Um beijo